Hoje nós vamos falar da saúde dos olhos e em especial de um problema muito comum, a miopia. Para um bom tratamento é imprescindível um diagnóstico precoce e em muitos casos a miopia aparece ainda na infância. A cantora Luciana Nunes sofre de miopia há 30 anos. Esse problema é motivo de estresse na rotina dela, principalmente durante o trabalho. Para ler uma letra de música enquanto eu estou trabalhando é complicado, porque eu já não enxergo legal, enxergo de longe, mas não de perto. Então é muito ruim, a miopia realmente atrapalha bastante. Quem é miopia vê claramente os objetos próximos, mas os objetos distantes ficam borrados. Essa patologia é diagnosticada geralmente em crianças na idade escolar ou na fase da adolescência, mas também pode ser adquirida com o esforço da visão. Hoje se sabe que o esforço visual demasiado pode ser um fator de aparecimento de miopia, mesmo que tardiamente. E hoje cada vez mais a demanda visual está cada vez maior. Hoje é computador, a gente tem muito computador, leitura, a pessoa que dirige. Então o esforço visual demasiado pode ser um fator de aparecimento de miopia também. Mas está muito associado à história familiar, genética mesmo. Os pais e professores podem ficar atentos e observar se os filhos possuem algum problema de visão. Principalmente se tiverem dificuldade para ler o quadro negro ou cartazes, se segurar os livros perto dos olhos ou se sentar muito perto da televisão. O diagnóstico precoce da miopia é importante. Hoje o setor da saúde dispõe de tratamentos modernos para a correção do problema. Inicialmente o recurso seria os óculos. Posteriormente há a possibilidade do uso de lente de contato. E temos também a cirurgia refrativa, a cirurgia de laser para a correção do grau de miopia ou hipermetropia ou astigmatismo. É uma cirurgia que nós realizamos aqui no Piauí. Nós somos os pioneiros. Realizamos aqui desde o ano 2000 no Hospital São Marcos. E ao longo disso vemos atualizando a tecnologia com o que tem de mais moderno realmente. E o doutor Enio Braga, médico oftalmologista, está aqui com a gente. Doutor Enio, bom dia. Bom dia. Obrigada por ter vindo atender aqui ao nosso chamado, conversar com os nossos telespectadores. Vamos falar mais de miopia. Se você tem dúvidas, continue participando pela mensagem de texto 99880419 ou pelo telefone 3131 1750. Eu já começo com a pergunta aqui de um telespectador por mensagem de texto, doutor Enio, porque ele falava, o médico, na entrevista, justamente sobre a cirurgia. E ele pergunta, atualmente, com o avanço da tecnologia, a cirurgia para a correção da miopia continua ou é arriscada? Não. Hoje em dia, a cirurgia para a miopia, que é chamada cirurgia refrativa, ela houve uma evolução muito grande. Hoje ela se tornou uma cirurgia personalizada. A cirurgia, ela é avaliada com muita precisão antes, vendo as condições da saúde do olho, se não tem algumas outras doenças associadas, como a presença de catarata, a pressão ocular aumentada, a qualidade da lubrificação do olho, que isso tudo interfere no resultado final. Então, essa cirurgia, ela é feita na parte anterior do olho, na córnea. Ela faz uma remodela essa parte anterior do olho. Então, ela tem que ter condições de saúde boas. Então, isso é tudo avaliado previamente. Então, cada caso é um caso, a cirurgia pode ser indicada para um paciente e pode não ser indicada para outro. Ela pode ser contraindicada pelas condições do próprio olho. Não é a cirurgia de miopia? Quando indicada, é porque ela está em plenas condições. Não basta o paciente querer operar. O olho tem que permitir que seja operado. E com a evolução, hoje que se trata com laser, ela é bem mais precisa. E o resultado é bom? Bom. Em torno de 90% é garantia de resultado satisfatório com anulação do grau. A gente viu aí que muitas vezes a miopia aparece ainda na infância. Como é que o pai, a mãe pode identificar se o filho tem ou não problemas já de visão relacionados à miopia, doutor? Como foi visto na matéria, a dificuldade do problema da miopia é a visão de longe, é a visão embaçada. A criança não tem uma dificuldade para perto. Então, quem vai identificar mais isso vai ser a professora. Porque é na idade escolar, em torno de 8 a 12 anos, onde é observado com maior frequência. Geralmente, a criança não vai reclamar especificamente. Mas ela vai ter dificuldades muitas vezes. E eu falo isso, por exemplo, porque eu tenho dois filhos que são míopes. Então, começa a identificar assim. Está sempre querendo se entrar na primeira carteira porque de longe não consegue enxergar o que está sendo colocado no quadro. E aí eles começam a reclamar sobre isso. Isso, é isso. A idade escolar, na escola, é onde é percebido mais isso. Porque ela vai cada vez se aproximando mais para ter uma melhor visualização do objeto, já que a miopia não atrapalha a visão de perto. E é hereditário, doutor? Pode passar de pai para filho? Não é que passe de pai para filho, mas tem uma história familiar muito forte. É comum que famílias, que pais míopes, tenham filhos míopes, mas não que sejam uma obrigatoriedade. Dores de cabeça podem estar relacionadas à miopia ou algum outro problema de visão? Pergunta aqui de um telespectador. A miopia, no geral, ele não causa tantos desconfortos. Só quando a miopia está aumentando bastante, que a dificuldade visual para longe, o embaçamento está ficando maior, que dá fadiga, incômodo a longo prazo. Mas dores do ocular estão relacionadas a diversos outros problemas, como a presença de glaucoma, doenças na córnea. Tem que ser investigado cada caso. Doutor, a cirurgia de miopia pode ser feita pelo SUS? Nossa, pergunta aqui de um outro telespectador. Não, ainda não tem essa cobertura no SUS, pelo menos aqui no estado do Piauí. Outra pergunta aqui, que eu não sei se está relacionada à miopia, mas já que estamos falando da saúde dos olhos, vamos aproveitar o nosso consultório aqui, né, doutor, fazer as consultas. Por que quando saio ao sol os meus olhos lacrimejam? Isso é uma resposta do olho ao excesso de claridade. Nós estamos no Nordeste, em Teresina, onde a incidência de claridade é excessiva. pela posição tropical e ela provoca uma difração da luz, onde essa luz se espalha ao entrar no olho pelo excesso de claridade. Isso provoca um ofuscamento. E aí usar óculos escuro ajuda? Ajuda, protege, filtra o excesso de claridade e não, além de melhorar a qualidade, não interferir tanto na lubrificação do olho. Como a gente está exposto mais a um ambiente de excesso de claridade e calor, você tem mais predisposição a ter evaporação da lágrima e causar essa fotofobia. Muito bem, nós conversamos aqui com o doutor Enio Braga, médico oftalmologista. Obrigado.